Bom, a parada é a seguinte, vou meter ficha no jogo, 4 minutos, que a chegada daqui a pouco chegou. Bom, lá vamos nós, encarar Terra-média, da porrada em Orkis, Borokis, Trabokis e Stororovskis. Quem estiver no caminho do Vesky, vai entrar na porrada, eu jogo, 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 e não chego a metade do jogo, pelo amor de Deus, o jogo é muito grande. Tem que haver uma vida melhor do que essa. Agora não. Em breve. Música 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 Seu lixo! Vai, seu verme. Vamos ver do que tu é capaz. Tá, tá bom. Tu tá com dor. Sem cabeça. Tranquilidade, amigo. Tá de beleza aqui. Ô, prego. Tô pegando a minha parada. 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 Espera aí que chegou uma mensagem aqui. Deixa eu ler. Tá ok. Deixa eu responder aqui. Ok. Cadê a prantinha que tava aqui? Ah, tá ali, ó. Pega a prantinha que tava aqui. Isso. O que eu vou fazer? Ah, eu ia salvar os caras, né? Já marcaram essa parada aqui, não era? Deu só uma olhada nele e saiu correndo, gritando, como se fosse pele mole. Ah, eu ia salvar nem... Ah, eu ia salvar. Quebra ai enfermado? Ah! 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 Obrigado, guardião. Teve uma briga entre alguns prisioneiros. E eu comecei a correr. Nem quero pensar no que aconteceu. Obrigado. Senti uma coisa no vento, vem do lado norte. Coisa? O que foi que coisa? Paca! O que foi que eu? Mordo? Pelo quê? Aquele é o guardião! O guardião é eu! Tchau! 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 para lá né e aí os nossos guerreiros merece mais o que tem pode crer sempre os pensamentos pega o que faz é chega que eu vim o 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 pera o 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 coxa acende esse fogo o 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 banho de sangue gostei do nome golem o estrategista a invada a fortaleza do cara isso é que eu não gosto de invadir no fortaleza mate o rebanho e o touro atacará o 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 e aí cadê ou seu amigo é um mentiroso ou um covarde quem sabe era você ameaçando a vida dele nós vamos encontrar seu precioso tesouro o o vermezinho não está aqui a águia caça sua presa das alturas faremos o mesmo o 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 tem contato com os anéis do poder o 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 a mais plantas a frente siga-me o o e o onde foi que conseguiu essa pólvora explosiva troquei com um anão nervosinho levamos a pólvora dele e deixamos nossas pegadas bastante justo ao meu ver você está se mostrando ser um ótimo líder para um desertor isso porque deixa o trabalho duro para homens como você o 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 quando fui salvo pelos proscritos disseram que você liderava a missão de busca pela minha cabeça fui voluntário se você fosse pego pelos guardiões estaria morto não podia deixar que tivesse tal destino o 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